Bom, primeiro obrigado aí pelo convite, é um prazer enorme aqui representar o Detran nesse evento. A gente, pretendo aqui ao longo dessa nossa conversa, falar um pouquinho do que o Detran tem feito em relação à digitalização de serviços. Nós recebemos aí uma missão do governador João Dória para que a gente fizesse com que a vida do cidadão ficasse mais simples, ficasse mais fácil. E a nossa plataforma vem trabalhando nesse sentido. A gente tem buscado criar condições para que o cidadão de São Paulo tenha cada vez mais facilidade ao demandar, ao realizar os seus serviços pelos canais digitais do Detran, do Poupa Tempo. Esse é um movimento que o privado já fez já há algum tempo, e a gente vê aí os aplicativos, toda a transformação que isso gerou, vamos dizer assim, no dia a dia das pessoas, aproximando, encurtando distâncias, fazendo com que as coisas fiquem mais ágeis. E um pouco essa é a missão que a gente recebe. De um lado é cuidar do atendimento ao cidadão, do outro lado é cuidar das questões de mobilidade, das questões que envolvem o trânsito, principalmente nas grandes cidades, por óbvio, do Estado todo, o Detran abrange todo o Estado, mas também cuidar um pouco disso nas grandes cidades. E a gente tem algumas boas iniciativas. Eu vou começar falando aqui pela questão dos serviços. É uma situação bastante de grande evolução, vamos dizer assim. A gente começa a criar, dentro do governo de São Paulo, os alicerces para essa transformação digital em janeiro de 2019, já no primeiro mês de gestão do governador João Doria e do nosso vice Rodrigo Garcia. E essa digitalização foi uma das prioridades que esse governo escolheu. Nós tínhamos naquele momento, através do Poupa Tempo, que é o grande balcão de atendimento, sete serviços digitais, e a gente passa por um grande momento de ampliação, hoje já passando de 140. E essa realidade impacta diretamente a maioria dos cidadãos do Estado. Hoje você tem os documentos que são digitais, então você tem lá o documento do veículo, o CRLV, ele é digital, a CNH é digital, o antigo CRV, que agora chama ATPVE, também é digital. Nós digitalizamos os documentos, digitalizamos os serviços, tudo isso que eu disse, o cidadão pode fazer sem sair do conforto da sua casa, a transferência do veículo, o primeiro emplacamento, enfim, tudo aquilo que se refere aos serviços do Detran. E a gente tem o grande desafio, que é fazer com que isso se integre ao dia a dia das pessoas. Então, os documentos foram digitalizados, os serviços foram digitalizados, mas o cidadão ainda não, dentro de um contexto de ainda, talvez, dificuldade daquelas pessoas com mais idade. E a gente tem que pensar no movimento, sem perder de vista que o Estado tem um caráter de universalização do seu serviço, ou seja, todos precisam ter acesso a esses serviços. E o nosso grande esforço, nosso grande desafio, é conviver com gerações diferentes. Eu acho que vocês aí que usam os aplicativos como base de negócio já entenderam isso e trabalham com essa sistemática. A gente tem que atender o jovem de 18 anos, que vai tirar a sua primeira habilitação, mas também aquela pessoa com mais idade, de 80, 70 e poucos, 80 anos, que está ou renovando a sua habilitação, ou fazendo o processo de transferência do veículo. E o Estado escolheu, o Estado de São Paulo escolheu, dar condições do cidadão fazer por conta própria, por óbvio aqueles que querem. A gente sabe que tem outros mecanismos, outras formas de atendimento, seja digital, seja presencial, em nossas unidades, mas a gente fica muito satisfeito com os resultados que a gente tem tido desse movimento da digitalização. Hoje, 86% dos serviços que o Detran executa, que o Detran entrega, já são feitos de forma remota, sem que o cidadão tenha ido até uma unidade do Detran, ou unidade do Poupa Tempo. Muitos são os desafios, a gente ainda tem que melhorar muito a nossa UX, a experiência de usuário que a gente tem aqui, já está muito melhor do que estava dois anos atrás, mas ainda cabem grandes melhorias, ainda facilitar, ainda mais para que a gente possa gerar mais satisfação na jornada desse consumidor de serviços públicos. Por outro lado, a gente também tem aqui, a gente convive, a gente busca o equilíbrio disso, o Detran tem uma área aqui dentro que é um programa, na verdade, que é o Respeito à Vida e o InfoSiga. O Respeito à Vida é o programa, o InfoSiga é o sistema que nos aponta, que nos demonstra de maneira muito precisa aonde nós estamos tendo problema em relação a acidentes, a sinistro de trânsito e também óbitos. E, portanto, todas as iniciativas do Detran depois vem em cima desses dados para que a gente possa propor ações cirúrgicas, ações mais precisas para evitar ou para diminuir, pelo menos, o número de acidentes e de óbitos em todo o Estado. Essa é uma missão do Detran. E o Detran enxerga ou se posiciona hoje menos como um órgão burocrático, aquele que vai lá bater carimbo, que vai dar a segurança na transferência da propriedade do veículo, que isso é muito relevante. A gente sabe que boa parte dos brasileiros tem no veículo talvez o seu grande patrimônio, o seu grande bem. Então, fazer com que isso tenha segurança é a nossa missão. Mas, por outro lado, articular políticas públicas, articular ações para que a gente seja mais eficiente, para que a gente possa ter um trânsito mais seguro, para que a gente possa, de alguma forma, poupar e preservar vidas é uma outra grande missão nossa. E a gente não tem medido esforços, até com orientação aqui do nosso vice-governador Rodrigo Garcia, de demandar outras áreas do Estado. E assim a gente tem feito com bastante dedicação e com muito afim. Quando a gente pega os dados de óbito e de acidentes em trânsito, a gente vê queda de 2015 para cá, que é quando o InfoSiga começa a nos dar esses inputs, de quais ações priorizar. E, por outro lado, a gente vê, principalmente, trazendo um pouco mais para o ano passado e para esse ano, a gente vê, no geral, caindo, mas na hora que a gente olha para alguns segmentos específicos, a gente vê esses dados subindo e subindo muito. É o caso dos motofretistas, tão importantes, foram tão importantes nesse período da pandemia, para que a gente pudesse manter o isolamento social, o distanciamento, preservar as famílias, principalmente aquelas pessoas com mais idade. E a gente vê que eles têm sido grandes vítimas no trânsito que a gente tem nas grandes cidades. Os números são impressionantes, mais do que dobrou, sai de 19 para 40 acidentes por dia no período da pandemia. O volume de motofretistas na rua cresce muito, por consequência do volume de entregas. E nós aqui não podemos ficar alheio a esses dados trágicos, vamos dizer assim. Então, portanto, o Detran começa a propor uma forma de enfrentar essa situação, não é uma forma isolada, precisa ser uma forma em conjunta, junto com toda a sociedade civil, junto com a Prefeitura de São Paulo, com as prefeituras do interior, junto com técnicos, com especialistas em trânsito, junto com o setor privado, convidando os aplicativos a participar dessa discussão, convidando os sindicatos, representantes da categoria, para ver como a gente cria uma rede de proteção social para essas pessoas. Hoje, quem utiliza dessa fonte de renda, e a gente divide aqui em três perfis, o primeiro perfil, aquele que é exclusivo, que tem isso como sua profissão e trabalha com muita dedicação, quase que sete dias na semana, aqueles que o utilizam como complemento de renda, então é uma maneira esporádica de fazer renda, ou aqueles que entre um emprego e outro, e têm sido vítimas dessa crise econômica que, infelizmente, a gente vive, utilizam da moto-entrega, do motofrete, para poder fazer renda e sustentar as suas famílias. E a gente busca compor isso tudo dentro da nossa lógica de preservação da vida, de melhoria do trânsito. Algumas ações estão sendo feitas, a gente acaba de ter, em parceria com a FIP, com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP, um diagnóstico socioeconômico desse motofretista. A gente percebe grande vulnerabilidade, a gente percebe grande dificuldade em gerir as suas finanças, o seu dia a dia, ter condições de fazer manutenção da sua moto, por exemplo. Isso faz com que a gente acenda uma luz amarela aqui, um sinal de alerta, para poder dar uma atenção devida e para poder, de alguma forma, criar essa condição para a gente ter um motofrete mais seguro. Por outro lado, acho que isso envolve diretamente o tema que são cidades inteligentes. Hoje, a gente ainda está muito incipiente quando a gente trata desse tema. Nós conseguimos, como eu disse no início, digitalizar os documentos, ou seja, modernizar e trazer inteligência para uma série de processos. Mas, na hora que a gente sai às ruas, a gente ainda é refém, talvez, da dificuldade que o setor público tem de fazer grandes investimentos. Acho que a tecnologia tem sido para a gente aqui uma grande aliada, é uma grande aliada do setor privado e, obrigatoriamente, vai ser utilizada para a gente melhorar as condições, seja de trânsito, de mobilidade, enfim. Hoje, a gente vê vários modais se integrando, isso faz com que a gente tenha alternativa. Muitas pessoas já optam por não ter mais veículos, seja pelo custo, seja pelo custo do estacionamento, seja pelo custo do seguro, enfim. Por uma série de razões, várias pessoas optam em não ter mais um veículo. Os nossos dados demonstram que os jovens têm menos interesse em tirar a sua habilitação. E acho que, na hora que nós conseguimos integrar isso tudo com um movimento maciço de investimento em cidades inteligentes, eu não tenho dúvida que a gente vai ter ainda mais condições de trazer boas soluções para essas questões. Não dá para o Estado caminhar sozinho, não dá para a iniciativa privada ficar olhando para trás em relação a algumas questões do Estado. Acho que todos nós precisamos caminhar juntos. E o investimento na inteligência, vamos dizer assim, desse processo, em IoT, inteligência artificial, fazer com que, de fato, a gente integre as coisas, com que a tecnologia consiga unir as pontas, mas sempre com um olhar para o cidadão. Como é que a gente faz com que o cidadão tenha uma condição melhor? Acho que isso a gente tem feito aqui, tem procurado fazer, tem uma preocupação enorme em que se entregue cada vez mais. E esse processo de cidades inteligentes não pode ser feito sem que o cidadão seja o grande beneficiário desse processo. E, com isso, a gente traz, sem dúvida alguma, ganhos, benefícios diretos para ele, que é o grande usuário, e como consequência também para o setor público. Hoje, a gente gasta milhões para tratar acidentes de trânsito, para tratar essas pessoas que são vítimas desses acidentes. Acho que isso tudo poderia ser muito melhor aplicado a esse recurso se a gente tivesse mais inteligência e mais integração, seja dos modais, seja do próprio sistema em si, amparando o cidadão. Acho que essa integração que a gente faz, fazendo uma comparação, essa integração de políticas aqui no DETRAN, acho que ela pode refletir muito quando a gente conseguir integrar isso cada vez mais, setor público, setor privado, com um olhar para o cidadão. Em linhas gerais, acho que esse é um movimento que está apenas começando, a gente não tem limites, quando se usa tecnologia para prover serviços e para integrar serviços, não tem limite. a gente vê cada vez mais a tecnologia se barateando, a gente podendo fazer esses investimentos, o cidadão conseguindo ter na palma da sua mão, através do seu smartphone, um grande, vamos dizer, balcão de atendimento ou de informações ou de serviços. E é um caminho sem volta e a gente aqui vai procurar cada vez mais se integrar nesse movimento, nesse processo e buscar a vanguarda diminuindo um pouco esse gap que tem entre o público e o privado ainda. Em linhas gerais, acho que é isso que eu tinha para dizer, a gente aqui entusiasta da tecnologia, o governador João Doria sempre nos pautando disso, acho que pode facilitar muito a vida, sempre no sentido de desburocratizar, de ser mais simples, de ser mais resolutivo e, acima de tudo, está disponível 24 horas por dia, 7 dias na semana, um processo de grande integração. Para o cidadão, ele não enxerga muito qual é a diferença do estado, do município, se é o DR, se é o DETRAN, se é o DSV, então, portanto, eu acho que essa integração é um caminho sem volta, fazendo com que fique muito mais simples. E esse nosso processo de integração com o Poupa Tempo, hoje cada Ciretran vai virar Poupa Tempo como uma grande referência de que o estado é o único e o cidadão merece todo o nosso respeito e toda a nossa dedicação para que ele tenha um atendimento adequado, no nível que a gente encontra hoje na maioria do setor privado. Quero agradecer a todos vocês aí, agradecer o convite, parabenizar pela iniciativa e dizer que nós, aqui do DETRAN, estamos à disposição sempre para fazer esse debate franco, ajuste da legislação, a legislação, hoje a gente percebe que ela tem uma certa distância do movimento econômico que está acontecendo, então, portanto, aproximar a legislação, fazer esse debate entre aproximação daquilo que de fato tem nas ruas, da realidade socioeconômica do nosso cidadão, com aquilo que a economia está caminhando e que a legislação precisa acompanhar, o DETRAN é sempre entusiasta disso, conto sempre conosco, fazendo com que a vida do cidadão seja muito mais simples e daqueles nossos usuários. quem utiliza o serviço, a gente chama aqui, quem usa da jornada do consumidor de serviço público, está na nossa prioridade e, sem dúvida alguma, a gente vai usar muita tecnologia para fazer com que isso fique cada vez mais simples. Muito obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês. e é um prazer